E aí galera, eu me sigo a Gabriela Tanari, o vídeo de hoje tá super legal, gente, tô aqui com a garrafinha, oi gente, como vocês estão? Estou ótima, e bom gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês os bastidores do clipe da Giovana Martins e do Miguel Salles, gente, tô fiquendo bem ligado, e mais um homem que a gente não sabe o nome, é, eu também não sei, qual é o nome? Não sei, mas qual é o nome? Tia, qual é o nome? Tia, qual é o nome? É, é um cara lá, é um homem, é um homem, é um homem, é um homem, é um MC lá e é isso, então se terem meu vídeo, assistam, abrite o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, olha a vinheta, é um MC, MC Gabriela Tanari, explodiu, chegamos aqui pessoal, onde vai ser a gravação do vídeo clipe, e as meninas estão vindo, vamos esperar, vai, 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 É, vai, 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 vai Gente, nós compramos esse carro, as gêmeas estouraram, compraram esse carro, a gemas estouraram, compraram esse carro, as gêmeas estouraram, compraram esse carrão aqui pra gravar vídeo, olha isso, que top Não mexe, não mexe, pode sim, qual é o nome? Cheverlé Olha também, galerinha, olha, olha Olha o carro que as gêmeas compram. Quando eu começar a dirigir, vai ser assim, viu? Eu aqui, né? Tu tá errado, moço. Marielin, discute não, discute não que ele tá errado. Que eu fiz a autoescola, né? Agora vou ter mais ciência. Aí abaixo o vidro. Cadê? Tá desligado aqui o carro. Sai da frente. Pô, não liga, sai. Não, é moço. Olha o que você descobriu. Vou focar na maquiagem aqui, ó. Porque nunca começou o videoclipe ainda. A Gabi já tá toda descabelada, sem maquiagem. Pô, esqueci de marcar o Miguel da Giovana. Ah, vai ficar assim mesmo, a gente tá nem aí. Vai poder marcar? A tia. Ei, mano. Enquanto o videoclipe não começa, as dão doca aqui, ó, tirando foto. Tia, 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 não vai participar, tá bom na festa. Quem? E isso? Cadê a roupa? Ó, gente, aquele negócio lá vai rolar da festa São João lá em casa? Não é não. Vai, que lado vocês vão começar esse? Mas ele tá caindo, né? Vai ficar uma merda, assim. Porque tá assim, ó. Ali, ó. Senta em cima do meio. Aqui é tudo assim. Vai, 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 vai. 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 Só dança. Vai chegar a sua vez, você vai transformando no meio dele, se ele não tá aqui na frente. Um, dois, três, e... O que é o fã que você mandou dançar na Nero agora? Gi, Gi, é seu? Olha, eu tô dançando. Não, eu tô dançando. Ah, meu Deus, eu tô dançando. Ouvir, Pé. Só que eu não respondi. Ouvir, mas eu não reparei. Tá, eu estou... Eu vou pegar os pontos que esqueces. Você pode começar com a gente jogar. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os fatos até perceber. Ouvir tá continuando a vida sem você. Você... Muito bom! Muito bom, cara! Muito bom! Olha! Eu acho que é daqui! Que lindo! Fala! Mas é lixo! Aia! Cadê? Aia! Tá pensando que eu... Olha o pequenininho também! Eita, tem a terra entrou pra dança agora? Olha o saco aí, Jovão! Olha a cara do boy do diabo! Mamãe, eu gravava de coelho, mas eu não sei a música! Vai pro príncio! 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 Reunião de condomínio! Reunião de condomínio, pessoal, logo, logo começa! Espero, espero em Deus! Falei que ia começar? Desfala, né? Vai, vai, vai! Se você der uma risadinha, você achou bonito! Se der uma risadinha, porque você achou bonito! Não! Ele tá fazendo rir! Ele tá assim, ó! Um selinho! Um selinho! Um selinho! O tato não deixa, Guilherme! O tato não deixa ela dar um selinho! Tem o tato! Tem o tato no meio da sua! Você dá um sorrisinho, porque você acha ela gatona! Olha! Ele tá rindo já! Nossa! Eu namoro! Namora sim! Namora com ele agora! Olha o sorrisinho! Vai dar um sorrisinho! Cadê ele? Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! É! É, sincero! A Lívia! Selinho! 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 Sem atitude! Sem atitude! Sem atitude! Sem atitude! Ah, deu o primeiro passo! Ah, deu o primeiro passo! Ele já deu o primeiro passo! Ele deu o primeiro passo agora! Olha lá, filha! Oh, tia! Ela posta um selinho no Renan! Pode, tia! Pode, tia! Só graça não aprovou não, tá, tia? Esquece, né? Vai que... Olha! Ela falou ali pra mim que deixou! Ela fez um joia ali! O Renan... Qualquer sassoga primeiro! Eu tava falando com ela que ela foi... Põe café de pancada! Ela fez assim de novo! Ah, pera! O Renan, quantos anos você acha que ela tem? Uns 30, 40... 13! E ela? 12! E a Lívia? E a Lívia? 17! E a Cat? 15! 15! E a Flan? A Cat tem 20! E a Flan? 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 Gente! Uma coisa que vem nele sabe! Você sabe que quem colocou a Cat no mundo dentro foi o Renan? É verdade! Ele que apresentou a Cat! Que legal! E o que vem fazendo? E o que vem fazendo? Que que vem fazendo? Que que vem fazendo? Que que vem fazendo? O que você faz? O que é? O que é? O Renan? Que grande merda você colocou na nossa vida, hein? Obrigada, hein? Obrigada, Renan! Não, ele é o Marcelo Germano, descoberta de talento! É, gente! Talento, Cat! Agora você vai dar de todo mundo! Eu tenho 11! Ele viu o talento! Ela acertou! E ela tem 17! Manda o talento, então, hein? Ela tem 15! Vale do vinte boxe! Vinte boxe! Vinte boxe! Toma! Eu apareci! Eu apareci! Nossa! Vinte boxe! 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 Finalmente começou o videoclip, pessoal! Olha só isso! Olha só pra isso! Olha só pra isso! Olha só pra isso! Olha só! Olha que legal! Olha que legal! Pessoal, preciso de curtição, hein? É! Veraneiro! 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 Oi, gente! Oi! É a Sônia! Oi! Oi! Um, dois, três! Oi, Miguel! Oi, Sônia! Oi, Miguel! Começou! Começou o clipe, galera! Começou! Oi, gente! Dá oi aqui pro canal da Rafinha! Oi, Rafinha! Oh, oh! Mas a Rafinha tá atrás de você! Tchau! 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 Eu quero dizer, Rafinha, aqui não precisa de progressiva, não. É louco! É louco! Não deixava. Humilhado. Olha aquele do céu aqui no salo. Todo mundo. Ai, nossa. Tá no sério, ficou assim no salo? Ah, é? Aham. Então, gente, foi! Não! Tchim! Tchim! Não! Não fala, não fala! Fala! Chega a feira! Vai! Foi namorar, perdeu lugar! Foi namorar, perdeu lugar! Então, gente, foi esse o vídeo. Vambora, espero que vocês tenham gostado. O que tem que fazer, Lívia? O que tem que fazer? Curtir, comentar, se inscrever, ativar as notificações pra não perder nada! Beijinho! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Obrigado.